O Sol Esconde Mais uma noite chegará Estou sem sorte mais uma vez Aqui estou sem você Música Mas não importa Ele já dançou Mas não importa Esta noite encontrei o amor Esta noite encontrei o amor Esta noite encontrei o amor Caminhando pelas ruas Por detrás de um altidor Que vem mostrando Para todos Um lindo rosto Igual ao teu Música O que me importa Tudo já passou O que me importa Esta noite encontrei o amor Esta noite encontrei o amor Esta noite encontrei o amor Música Mas O que me importa Tudo já passou Tudo já passou O que me importa Esta noite encontrei o amor Esta noite encontrei o amor Esta noite encontrei o amor Música A CIDADE NO BRASIL